Hino de Coroação do Sagrado Coração de Jesus Coleção Cecília nº 132D Proclamando ante o céu e a terra Coração de Rei é o de Jesus Ele vive, Ele reina, Ele impera É o amor com a cruz para a luz Aceitai Jesus o meu nome Que vos oferece o nosso amor Em vossa dominação suprema É-nos, Ele um padre do fulgor Em vossa dominação suprema É-nos, Ele um padre do fulgor Amém 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 Amém. Que vos oferece o nosso amor, que vos oferece o nosso amor, de vossa dominação suprema. Ele é um pálido fulgor, de vossa dominação suprema. É, nos ele, um pálido fulgor. É, nos ele, um pálido fulgor. Gosteiro vos amar e servir. Gosteiro vos eternamente. Não morro só com uma refugia. Gosteiro vos eternamente. Que vos oferece o nosso amor, de vossa dominação suprema. É, nos ele, um pálido fulgor. De vossa dominação suprema. É, nos ele, um pálido fulgor. É, nos ele, um pálido fulgor. Gosteiro vos eternamente. É, nos ele, um pálido fulgor. 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 Amém. Amém.